Pai, pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai, pode ser que daí você sinta Bom dia a todos, em especial nessa data de hoje Venho a desejar a todos os guerreiros um feliz dia dos pais Tchau Tchau Tchau